Vamos terminar a medida da área da região limitada superiormente pela parábola de equação y igual a 4 menos x ao quadrado e pelo eixo dos x. É a região que estamos a visualizar nesta figura e, para terminar a medida desta área, vamos recorrer ao termo fundamental do cálculo integral. Como a função definida por fx igual a 4 menos x ao quadrado é sempre não negativa no intervalo menos 2, 2, o termo fundamental do cálculo diz-nos que nestas condições a medida da área é dada pelo integral de menos 2 a 2 da função 4 menos x ao quadrado, pelo que nos resta calcular este integral. O termo fundamental do cálculo integral diz-nos que, para fazê-lo, devemos avaliar uma primitiva qualquer de 4 menos x ao quadrado. Temos, por exemplo, uma primitiva que é 4x, que é a primitiva de 4, menos a primitiva de x ao quadrado, que é x ao quadrado sobre 3. Este é um exemplo de primitiva de 4 menos x ao quadrado. Temos infinitos exemplos, por exemplo, 4x menos x ao quadrado sobre 3 mais 7 ou mais 8 ou, em geral, mais c é também uma primitiva de 4 menos x ao quadrado. Nós podemos escolher uma qualquer, por isso atribuímos à constante primitivação o valor 0 e ficamos com a primitiva mais simples de todas. E vamos ter que avaliar o termo fundamental do cálculo integral primeiramente em 2 e depois avaliá-la em menos 2, subtraindo à primeira expressão esta segunda. E fica, portanto, a expressão avaliada em 2 menos a expressão avaliada em menos 2 e, depois simplificados os cálculos, vamos obter o valor final de 32 terços de unidades de área ao quadrado. Ou melhor unidades de diária ao quadrado.